e agora você acompanha pela rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir agora sobre o livro e a vida continua produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá meus amigos, muito bom estar escutando essa conversa aqui do Ribas com Ernesto, com Evelina, com tantas pessoas que já desencarnaram que agora estão entendendo o porquê o porquê da doença, o porquê da afinidade, o porquê da atração espiritual, essas análises elas servem para a gente compreender a estrutura nossa, a nossa familiar, né? E familiar sim, envolvendo os amigos, os vizinhos, porque somos realmente uma família, então é para a gente compreender, identificar as questões e resolver, né? Esse é o grande objetivo. Então nós estamos na página 127, no capítulo 15, que tem o título é da momentos de análise e nesse momento Ernesto e Evelina escutavam surpresos, né? O que o Ribas está falando e Ribas que é o professor, né? Que ele está dando uma aula aqui, ele fala o seguinte, olha, cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Deus não nos condena nem nos absorve. Isso é interessante porque às vezes as pessoas falam, ah, porque Deus quis, Deus sabe o que faz, né? Mas não é falando com sentimentos isso não, né? É falando de qualquer jeito para resolver suas questões, né? Isso, então Deus nem nos condena nem nos absorve. Nós estamos diante das leis. E aí, gente, essa questão da lei a gente está repetindo muito, sabe por quê? Tem um determinado grupo, né? Que se diz espírita, eu até estou lá, eu acompanho um pouquinho, mas não falo muito não. E que surgiu uma situação de morrer fora de hora, de bala perdida, de acaso, que podia ser assim ou assado. E aí a gente está esquecendo do cabimento da lei de Deus. Eu posso morrer fora de hora, eu posso provocar um suicídio. Agora o suicídio está no cabimento da lei de Deus? Claro que está. Tanto está que tem todo um mecanismo envolvido para recuperação do suicida, para restauração do suicida, para a mudança do pensamento, suicida, tem todo um trabalho. Então, gente, as leis são perfeitas. Por quê? Porque a nossa destinação, queiramos ou não, a gente tem que ser feliz, né? Queiramos ou não. E a lei de Deus, ela nem condena nem absorve, ela resgata. Ela cria sempre mecanismo de resgate, sempre. E ele continua, o amor universal está sempre pronto a aço erguermos, instruirmos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. Então, isso aqui é o resumo da lei. A lei, ela não condena nem absorve, mas essa lei é que nos levanta, é que vem nos instruir, que vem fazer com que esse burilar é justamente que a gente, é desde ser quadrado, digamos assim, que a gente veja todas as possibilidades, que a gente busque essa elevação. Esse santificar aqui é tornar uma mente sã, né? Ter uma mente saudável, sadia. E ele diz, o destino é a soma de nossos próprios atos com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, por quanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Olha, isso aqui merece a gente fazer um quadro, botar numa moldura e deixar na nossa cabeceira para a gente ler todos os dias, todos os dias, que a lei de Deus não condena e nem absorve. E que esse amor de Deus está sempre pronto para nos ajudar, nos resgatar, nos instruir. E que o destino, que a gente fala, ah, isso é o destino, estava escrito, que o destino é a soma de nossos próprios atos com resultados certos. Não está gostando da tua vida? Você não está gostando do destino que está indo a sua vida? Então, mure seus atos. Exatamente. Porque é colheita, né? E é assim, é sempre André Luiz, André Luiz fala muito, ele fala que o nascendo na gente é cristã, isso, que a vida nos devolve aquilo que a gente oferece a ela, né? E eu tenho que ver o que eu estou oferecendo à minha vida. E aí, isso aqui, olha, devemos sempre a nós mesmos, as situações em que se nos enquadra a existência. Então, nós é que somos os dirigentes da nossa vida. Exatamente. Agora, nós podemos dirigir de duas formas, de uma forma displicente, deixa a vida me levar, ou de uma forma de atenção, saber aonde quer ir, aonde quer chegar, como conduzir a vida. Então, nós precisamos definir se nós vamos ser caronas ou se nós seremos os condutores do carro da nossa existência. E aí, a Evelina faz uma pergunta fundamental aqui pra ele. Ela fala, e agora? E agora? O que que ela vai fazer? E ele diz, as circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Então, Berenice, quando Deus, né? Quando a lei de Deus, ou o acaso, que a gente chama, mas não é o acaso, né? Ele nos traz alguém. Ele diz, assim, já vem problema, já vem complicação, é sinal que a gente está em condições de resolver aquilo, né? Isso é legal, né? Exatamente. É muito bom. É o que ela fala, que fazer, meu amigo? E ele diz, se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Mancini a desvencilhar-se das ideias enfermiças, que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora, a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Então, nesse momento, né? Ela vai ser aquela mãe, aquela educadora, e olha só, gente, como a Evelina vai ter, né? Que usar o próprio controle para mudar de papel. É isso, né? A vida, muitas vezes, convida a mudança de papéis, né? E a gente, às vezes, quer ficar naquele papel a vida toda. E até por vício, eu falo, às vezes, assim, sabe, nas minhas orações, na minhas conversas mentais com o Gustavo, eu falo, olha, Gustavo, não dá ainda para chamar você de irmão, não. Eu ainda estou com a cabeça do psiquismo de mãe, né? Mas você sabe que você é meu irmão, tudo isso, eu falo isso, que é um exercício nosso, né? Mas aí, eu falo até com muito carinho, e graças à doutrina, já me dá uma compreensão dele como espírita imortal. Eu vou sabendo das tarefas dele, né? Então, a gente já vai entendendo isso. Talvez essa questão de mãe não é quem está mandando, mas é quem está aí dando uma ligação afetiva. Mas, às vezes, na própria posição da reencarnação, a gente é obrigado a mudar de papéis, né? Então, veja, né? Resumindo aqui, eles tiveram uma relação de homem e mulher no passado, e agora a proposta é para ela vir como a mãe dele. Isso. E aí ela diz, e aí ela vai ponderar, não posso desempenhar junto dele o papel de companheira, né? Porque ela teve aquela experiência no passado, e agora a proposta é ser mãe, mas ela ainda está pensando nessa possibilidade de ser como companheira. E nesse momento, Ribas acarinhou-lhe a mão com ternura paterna e apontou, se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe a esposa, tão só porque ele deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo mesmo ao homem referentemente à mulher. Não obstante esse princípio, a lei de amor deve efetivar-se, independentemente das formas em que o amor se expressa. Então, na verdade, ela não teve compromisso conjugal com ele, né? Então, ela não tem obrigação de ser companheira, né? Mas a questão do amor, a questão do afeto é independente de comunhão sexual, né? É alguma coisa que está na lei de Deus, né? E num tom de internecimento profundo, ele fala, aqui mesmo você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o e instruindo-o no grau de mentora maternal. Quase sempre, a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma que somente vinga, porque a abnegação do outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura e com o orvalho das lágrimas. Olha, e aqui ele já está dando, assim, uma dica muito boa, né? Não vai ser facilzinho, não, né? Vai ter que ter ternura, mas vai ter que ter lágrimas. E a gente sabe, né? Os pais, os amigos, quem quer recuperar um adicto, né? Quanta dor, tem a ternura, mas quanta dor, por quê? A resposta do outro não é exatamente aquela que eu quero, é aquela que ele pode dar naquele momento, né, Brinice? Exatamente. Identificava a Sevelina banhada de esperança. Fantine mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas e ribas. Pressionado pelo horário que ele convocava a presença em outros setores, prometeu continuar esclarecedora conversação. Logo, lhe surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo a questão da disciplina, de horário, da equipe de trabalho, cerveja, né? Lá é sempre assim, tá trabalhando, aí vai descansar desse trabalho, fazendo outro trabalho, né? Porque isso se chama, é uma disciplina mental, é estar com a mente ocupada, mas às vezes a gente cansa de uma determinada tarefa, então a gente passa pra outra. Às vezes eu tô lendo um livro e às vezes eu começo a ficar cansada mentalmente. Aí eu paro, geralmente eu leio, assim, em dois livros, né? Eu deixo sempre um livro de mensagens, por quê? Que eu vou apenas ler e fazer uma meditação de reflexão, né? E outro livro, um livro de estudo, justamente pra não ficar carregando muito na mente. É a mesma coisa, quando a gente tá com um problema, a gente deve se ausentar um pouco de ficar pensando só naquilo e pensar em outras coisas pra gente poder arejar a mente, né? E poder abrir o campo para outra ideia, outra instituição, outra sintonia, né? Exatamente. Outra sintonia. Iniciando agora o capítulo 16, que é o trabalho renovador. Veja que os títulos desses capítulos são interessantes, né? É como se fosse uma sequência, é não, como se fosse não, é uma sequência de desenvolvimento espiritual com vistas ao nosso progresso individual. Veja que teve um momento de análise, ok, agora vamos ao trabalho renovador. E o André Luiz começa assim. Vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar, auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. Então, estudo no mundo espiritual. É isso, exatamente. Exatamente. Tem um livro, tem um livro que eu não sei qual é, que o Emmanuel, o que o pensamento e vida é uma cartilha do plano espiritual, né? Também, não é isso? Isso. O Divaldo, ele fala que o Manuel Filomeno de Miranda fez um curso de mais de 30 anos no mundo espiritual sobre obsessão. A Joana de Águia estudou com o Jung, né? Para fazer essa série psicológica, né? Quer dizer, nada é mágico, nem nada é automático. E isso eu acho bom, porque mostra que é para todo mundo. Se eu quiser me especializar em alguma coisa, eu posso estudar. É isso aí. Radiantes de esperança e entusiasmo adquiriam conhecimentos sobre evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão, reencarnação. Que temas bons, que a gente não estuda também isso, gente. Olha só. Por quê? Eles iam fazer um trabalho espiritual, porque a questão da paixão de Túlio, alguém fala, ué, mas não era questão de sexo? É, gente. Mas a questão do sexo, ela se expressa no corpo. Mas é uma questão moral, é uma questão que está relacionada ao espírito, a gente não pode esquecer. Então, não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para chegar e fazer o que eu acho, o que eu quero, porque errar com o outro, numa questão afetiva, numa questão moral, numa questão de renovação, é muito sério. Quando se tem recurso para acertar? É por isso, gente, que a gente não é jogada numa tarefa mediúnica de qualquer jeito. A gente não vai para um atendimento fraterno, de qualquer jeito. Ah, mas eu sou psicólogo, eu trabalho, eu conheço, tudo bem. Mas você conhece a doutrina? Você conhece sobre a obsessão? Você conhece sobre essas questões sérias? E a partir desse conhecimento, como é que eu estou me organizando? Tem sentido para mim? Porque eu vou estar em contato com encarnados e desencarnados. E aí, nessa aula, ele fala aqui, ciência e do espírito. E ele dá algumas matérias, evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão e reencarnação. Esses conceitos todos a gente encontra no estudo da doutrina espírita. Esses conceitos todos, eles são assim, balizadores para a nossa posição de equilíbrio, para a nossa posição de olhar a vida sobre um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de espíritos imortais. Porque senão, a gente mesmo na casa espírita, a gente vai acabar usando esquemas totalmente materialistas, que são materializantes, imaterializados. E isso, gente, o mundo está oferecendo. E isso, gente, leva as pessoas, muitas vezes, a desistências, não é? A suicídio, a traumas, a complexos. Então, a doutrina espírita, ela há de oferecer a cada espírita, uma terapia diferenciada. E a gente, e tudo isso que está aqui, ciência do espírito, não é só no plano espiritual, não. A gente encarnado, a gente pode se apropriar desse conteúdo. E aí, ele vai continuando dizendo, né, Berenice, a fim de conversar construtivamente com aquele que se destraviar a conta pessoal, a senhora serpa, munia-se de instruções com que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe um esforço mais grave, desfazê-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Olha que coisa certa, gente. Fantine, contudo, que se compadecera profundamente do rapaz é menos feliz, de acordo com os avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. É interessante que a gente vê sempre assim, a formação dos grupos amigos. Exato. De afinidade. Porque muitas vezes a gente fala assim, que não quero me meter na vida de fora. Exato. A gente tá vendo que o negócio não tá bem, sabe? Não é questão de se meter, mas a gente tem que ter esse olhar amoroso. De colaborar. Exatamente, colaborar. Às vezes, eu tenho vários amigos, né, e teve uma festa na casa de uma pessoa e essa pessoa viu um adolescente, filho de um outro casal, fumando maconha, né? E aí eu falei, poxa, você falou pros pais, ah não, não falei não, porque eu não quero criar confusão. Eu falo, como que você, eu falei, se você gostaria que fosse a sua filha, você fosse avisado, gostaria. Eu falei, então, olha só, não faça isso, faça pro outro o que você gostaria de fazer. Então, a pessoa, não é porque é um casal influente e talvez não entenda o que eu vá falar. Olha que situação. É difícil, né? Quer dizer, dá ajuda, porque assim, tem até agora alguns programas que mostram, né, sobre a questão do adolescente, que ele é um dentro de casa e ele é outro fora, né? E às vezes o pai jura que o adolescente não vai fazer aquilo. E aí o programa faz lá uma simulação, né? E mostra que o adolescente faz ao contrário, a pessoa assim, meu Deus, como é que pode? Então, muitas vezes, esse aviso é mostrar uma faceta que o pai nem acha que o adolescente vai entrar naquela condição. Isso. Lá no abrigo tem uma oficina lá que é feita por uma psicóloga, que se chama Conversa de Quintal, né? Porque, como lá, tem Quintal, né? Então, é sabe aquela conversa assim, que antigamente ficava todo mundo no Quintal conversando? Exato. Então, é justamente para que um tenha uma ideia para ajudar o outro. A gente vai ali conduzindo, não para que um se meta na vida do outro, mas é justamente isso aqui, para que um se importe com o outro. Para que um tenha uma ideia de tirar o outro de uma situação de risco. É a colaboração, né? É a fraternidade que a gente precisa trabalhar, né? Por quê? Porque a indiferença hoje está muito grande. Então, cada um escondido do título politicamente correto, que não tem que respeitar o outro, né? Mas respeitar o outro é também ajudar, é falar, é ter essa disponibilidade para estender a mão, porque senão a gente vai, em nome do politicamente correto, vamos criando uma indiferença e uma distância que o outro pouco importa. Com certeza, com certeza. Então, ele continua aqui, no dia marcado para o início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e enfermagem três vezes por semana. Ribas seguiu em pessoa os dois obreiros para o refúgio de saúde mental, em que os novos deveres se lhes impulsam. E a gente está vendo o Ribas como instrutor, acompanhando, né? E a gente, às vezes, gente, no outro dia, numa conversa com o médium, médium recém saído do COMP, né? Que é o curso de orientação mediúnica de passe, começou a dar passe. E a pessoa reclamou uma coisa muito séria. Eu estou no trabalho há dois anos e não chegou ninguém antigo para perguntar como é que eu estava me sentindo no trabalho. Olha como é que a gente falha nesse acompanhamento do outro que sai, né? E aí, ah, mas aí o outro, se quiser alguma coisa, que procure. Mas e o papel de quem destruiu? Como é que fica? Isso é muito interessante. Então, que a gente aprenda a despertar em nós esse olhar amoroso, esse olhar fraterno, acolhedor. Porque a gente tem um olhar aguçado quando a gente quer identificar o erro do outro. Isso. A gente, inclusive, até fala o seguinte, a gente enxerga de longe. Isso. Mas a gente não estimula o outro na melhor parte, né? E como é que eu estimulo na melhor parte? Mostrando interesse, chegando perto mesmo, né? Então, ele disse que, integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência, que o instrutor informou estar seguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendadas. E aí vamos lembrar que o nosso, né? O nosso Túlio, ele estava aonde? Ele fazia parte do grupo dos rebelados, ele estava na terra da liberdade, então ele estava naquela questão. E aí ele é isolado pra quê, gente? Porque quando a gente está num grupo, a gente recebe as vibrações daquele grupo e a gente alimenta o grupo com as nossas vibrações. Então, muitas vezes tem que haver o cerceamento pra quê? Para dar um basta naquele ciclo, naquele ciclo vibratório, né? E era o que estava acontecendo e era a necessidade do Túlio. E a gente tem que olhar que muitas vezes na reencarnação a gente está isolado de determinadas companhias em determinadas ambientes para que possamos crescer sem nos prejudicarmos e sem alimentar com a nossa vibração o prejuízo dos outros. Que a gente possa, no dia de hoje, meditar um tanto acerca disso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.